Doutor, fiz uma descompressão com enxerto ósseo, mas retornei para o médico e ele disse que a cabeça havia tido colapso. Quanto tempo eu posso ficar com esse quadril doente? Fale um pouco sobre a cirurgia de retroplastia. Se já teve o colapso, tem duas opções, e essas opções vão ser determinadas pelo nível de dor que o paciente está. Uma opção é o paciente esperando, quando o paciente está com dor e essa dor vai gradativamente aumentando de uma forma progressiva, e chega um momento que ele decide fazer a retroplastia do quadril, mas nesse tempo que ele está esperando, o paciente fica com certas limitações. Pode ser que para caminhar o paciente não tenha dor, mas às vezes se o paciente exigir um pouquinho mais do quadril, caminhar na areia, fazer algum esporte, pode ser que incomode muito o nível de dor e ele não consiga fazer atividades na areia, nem fazer uma atividade física. O paciente que já está com muita dor, fez a descompressão, deu colapso, a melhor alternativa é ele fazer direto já a prótese do quadril e resolver de vez o problema. Claro que isso tem que ser discutido caso a caso e ser discutido com o cirurgião de vocês, essa é a minha visão, para que o paciente possa voltar a fazer suas atividades todas dentro do normal. Então, se o paciente está com um nível de dor muito elevado, não tem por que ficar esperando em excesso.